Aaaaaaaah Viver é bom demais Ninguém vai me prender Eu não me escravizei Nem me entreguei a você Livre pra amar Louco pra viver esse amor Sou livre pra voar Nem me importa o céu azul Ou tu Livre pra pensar Eu não devo nada a ninguém A liberdade é tudo que sonhei Eu vou viver Eu juro Viver é bom demais Ninguém vai me prender Eu vou para roubar A liberdade é tudo que está lá Vamos embora Vamos se encontrar e cantar E cantar Viver Eu não devo nada a ninguém Amém. Amém.